Saída do Rio para as festas de fim de ano, hein? A rodoviária já está super movimentada. Entrou pra lá, que eu vou agora ao vivo falar com ela. Renata Igreja, Renata, já tem o pessoal atrás de você e tem lanche. Se puder trazer uma batata frita, um negócio pra mim, eu agradeço, minha amiga. Você não tá pensando em entrar no ônibus e pra cabo frio, não, né? Fica aqui, hein? Preciso de você. Eu tô no plantão, Caio Alex, mas olha, super queria, viu? Meu vontade não falta. Boa tarde pra você, boa tarde a todo mundo que tá ligado aqui no SBT Rio. A gente fala ao vivo aqui da plataforma, justamente, de embarque pra região dos lagos, principal destino pra esse Natal, aqui na rodoviária do Rio. Movimentadíssima, Caio, como a gente não via há muito tempo. E olha, a gente tá falando agora, na hora do almoço, a movimentação deve ser muito maior no fim da tarde. Só hoje, dia de maior movimento, 33 mil passageiros passando aqui pela rodoviária do Rio. Principais destinos, região dos lagos, as maravilhas ali também de Paraty, Angra dos Reis, Mangaratiba, no sul fluminense. E também São Paulo, Minas Gerais e Brasília. Você falou de cabo frio, agora há pouco, olha só, tem um pessoal que tá aqui esperando. Vai pegar o próximo ônibus, acabou de sair. Muita gente procurando aí a região dos lagos, porque tem previsão de sol em cabo frio, Araruama, durante o fim de semana. E olha, Mayara tá indo pra Araruama, inclusive. Vai embarcar agora aqui nesse ônibus, Caio Mayara. Espero muito por isso, né? Tem dois anos que eu não vejo minha irmã e hoje é aniversário do meu sobrinho. Tô indo pra passar o Natal, o Réveillon e o aniversário dele hoje. Natal maravilhoso. Isso, maravilhoso. Obrigada. Obrigada pra você também. Caio, movimentação intensa aqui, como eu disse, estão hoje mais de 30 mil pessoas passando por aqui. Previsão, acredite, meio milhão de pessoas passando pela rodoviária do Rio até o dia 3 de janeiro. Olha, a gente, nós tivemos um problema ali na comunicação da Renata Igrejas. Com certeza ela vai voltar com a gente, porque, cara, todo ano eu gosto de ir pra rodoviária do Ovo Rio, né? Primeiro que eu fico naquele entusiasmo de a Isabela e Benito falar assim pra mim, Caio, entra no ônibus e vai, porque eu entro no ônibus e eu vou. E se deixar, eu vou dirigindo o ônibus, porque eu sou busólogo. A Renata tá de novo aqui? Vem, Renata, comigo. Renata, você tá com alguém pra conversar. Olha como é que a nossa amiga tá bonita aí, meteu um cabelo preto, um escândalo, pra falar como é que tá essa movimentação na rodoviária do Novo Rio. Pois é, quem tá aqui com a gente agora é a Bia Lima, que é assessora aqui da rodoviária do Rio. Bia, a gente tá vendo, então, que é um número recorde em relação a anos anteriores à pandemia, mais de 500 mil pessoas passando por aqui. Você disse que tem três fatores que podem explicar esse aumento, né? Exatamente. Primeiro fator decisivo, mais de 70% da população vacinada contra a Covid. E isso tem feito com que as pessoas tenham voltado a viajar, principalmente tendo confiança no transporte rodoviário regular. Segundo ponto é que as passagens estão muito atrativas no modal rodoviário, principalmente em relação ao aéreo, que são absurdas. Então, as pessoas, obviamente, estão escolhendo um modal rodoviário. E o turismo interno também tá aquecido, né? Muita gente viajando pelo Brasil. Então, esses três fatores são essenciais pra esse crescimento. E, felizmente, voltamos até a rodoviária movimentada no final de ano, o que significa praticamente 82% do que a gente movimentou em 2019. Mas isso já é um dado muito positivo. Maravilha, Bia. Olha, então vai ser um super feliz Natal pra você, pra todo mundo que tá viajando. Caio, a gente tá acompanhando aqui o embarque do pessoal aqui nessa plataforma em direção a Araruama. São mais de 8 mil ônibus extras. Caio, Alex, acredite, é muita gente realmente com saudade de viajar, de pegar uma estrada e querendo, claro, passar o Natal junto com a família. Portanto, aí, mais de 500 mil pessoas pegando estrada pra esse fim de ano, Caio. A Carol, nossa maquiadora aqui, falou que ela vai parar Araruama. Convidou todo mundo. Xande, o Anderson, que gosta de fidentar aquele negócio. Todo mundo parar Araruama, curtir as festas de final de ano. Daqui a pouquinho o Renato Igrejas volta com a gente. Falando aí do planejamento da prefeitura para o Réveillon, aqui no município do Rio. Tchau, tchau.